Hoje é dia do nosso Joe Everton Rodrigo Responde, onde eu respondo dúvidas de vocês sobre ansiedade, sobre pânico, sobre depressão, sobre estresse, sobre questões emocionais e tratamentos naturais, tratamentos alternativos. Para que você tenha sua pergunta respondida em algum dos nossos quadros aqui durante a semana, você tem que deixar no seu comentário, no comentário aqui do vídeo, o seu comentário com a sua pergunta, ok? Hoje a gente vai responder mais três perguntas, então fique comigo até o final desse vídeo rápido. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e nesse canal, todos os dias, eu disse, diariamente a gente traz dicas naturais de saúde emocional. E para acompanhar essas dicas, você só precisa se inscrever. Tem um botão vermelho abaixo do vídeo escrito, inscreva-se. Você só precisa clicar nesse botão, depois ativar o sininho, pronto, você já está na nossa família aí. E quando completar 200 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo de sorteio com tratamentos, com remédios naturais e só vai participar quem é inscrito. Então, se inscreva, dá essa moral aí e eu tenho certeza que você já se inscreveu em canais piores. O nosso canal só traz dicas boas para você, para a sua mente e para a sua vida. Bom, galera, eu quero que você deixe, então, nos comentários aqui, qual a sua dúvida sobre a ansiedade, o que você acha dos nossos vídeos, enquanto eu rodo a vinheta, beleza? Deixa o comentário agora e eu agora rodo a vinheta. Bom, o abraço de hoje vai para o Júlio Duarte Soares Lacerda. Ele comentou o seguinte, obrigado, que Deus te abençoe cada dia mais. Obrigado, meu amigo, desejo em dobro para você, obrigado por estar prestigiando os nossos vídeos. Então, agora a gente vai responder as três perguntas dos nossos seguidores que fizeram aí acerca das questões emocionais. A primeira é a do Enoch Neves. Enoch Neves. Boa tarde, sinto desconforto abdominal e diarreia, fico fraco. Pode ser da ansiedade? Então, ele quer saber aqui se a diarreia e o desconforto abdominal pode ser da ansiedade. Assim, no momento de uma crise de ansiedade, muitas pessoas têm essa questão da diarreia. Pode sim ser da ansiedade. Outras pessoas, quando tem alguma coisa para fazer, que fica ansiosa, costuma ir ao banheiro rotineiramente, várias vezes ao dia. Também pode ser da ansiedade, esse desconforto abdominal. Mas veja bem, galera, estão atribuindo à ansiedade muita coisa que não é da ansiedade. Para você ter certeza que é algo emocional, você precisa ir ao médico e ele vai te examinar e te dizer se você tem algo físico ou não. Porque muitas vezes a pessoa está com infecção intestinal, por exemplo, e aí fica dizendo que é da ansiedade. Mas pode ser infecção intestinal, pode ser gastrite, pode ser outra coisa. Então, o importante é fazer exames. Mas sim, supondo que você, Enoque, já tenha feito exames, pode ser da ansiedade. Principalmente na hora das crises ou se a pessoa tem algo esperando, tem algo para fazer e já fica ansiosa. Você que está me assistindo aí tem esse problema de quando está ansioso, ir ao banheiro várias vezes ao dia? Deixa aqui nos comentários para que eu possa entender melhor essa situação. E vamos então para a segunda pergunta. O Bruno Santos Silva comentou o seguinte Eu tenho medo das pessoas, é muito estressante. Sei lá. O Bruno falou que tem medo das pessoas. Só me faz pensar, Bruno, que em algum momento da sua vida você passou por uma situação que te gerou um trauma. Seja ser perseguido por alguém, seja alguém te fazer algo mal, te abusar fisicamente, moralmente. E na sua infância isso pode ter gerado um trauma te fazendo ter medo de pessoas. Porque não é normal ter medo das pessoas. Isso com certeza atrapalha a sua vida, Bruno. E se atrapalha a sua vida, você precisa fazer uma terapia. Ou é de uma pessoa específica. Se é de uma pessoa específica, pode ser alguma outra coisa diferente. Mas se é de todo mundo, então é importante buscar ajuda. Ok? Vamos para a nossa terceira pergunta que é da Neide da Silva Silva. Bom dia. Eu nos últimos dias, eu sinto dores no peito e dores nas costas. Pode ser da ansiedade? Neide, dor no peito é um dos principais sintomas da ansiedade. A maioria das pessoas ansiosas já experimentaram dores no peito. Que é causada principalmente pela tensão, pela respiração errada e pelo enrijecimento dos músculos. Principalmente pela respiração errada. Mas assim, coração, dor no coração é algo muito importante. Você precisa então primeiro, como eu falei no primeiro comentário. Fazer exames, galera. Em questão de sintomas físicos, se você nunca fez exame, e nunca foi constatado que tem ansiedade, a primeira coisa é fazer exames físicos, para que você possa ser diagnosticado com ansiedade. Fez exames, diagnosticou que é ansiedade? Beleza. Pode ser da ansiedade, sim. Controlando a respiração, você pode melhorar essa dor. E as dores nas costas, geralmente quem tem ansiedade, que fica tenso, a tensão causa dores nos ombros, nas costas, nos braços, no pescoço. Mas a dor nas costas também pode ser um mau jeito, também pode ser outra coisa. Pode ser postura errada. Então, é difícil a gente cravar que pode ser o que não pode ser. Eu digo que a ansiedade tem esses sintomas, mas é preciso primeiro você fazer exames e constatar se realmente pode ser. Beleza? Galera, esse foi mais um Joel Averton Rodrigo Responde. Se você tem alguma dúvida para ser respondida, deixe nos comentários. E se você quer fazer parte do nosso tratamento, o Método CDA, você pode clicar aqui, ser direcionado para o meu WhatsApp, ou chamar nesse número que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você e te direcionar ao nosso tratamento. O Método CDA é um tratamento completo que existe há mais de 10 anos, com técnicas, terapias, mudanças de hábito, e você pode fazer parte começando hoje mesmo, beleza? Só chamar nesse WhatsApp, eu clicar aqui que vai direto para o WhatsApp, que eu vou conversar com você, a gente vai se entender melhor. Na descrição do vídeo tem tratamentos, treinamentos, e-books, testes de ansiedade, tem o nosso canal secundário, que é o Método CDA Oficial. Vá lá, Método CDA Oficial e se inscreva, porque todo sábado às 9 da manhã tem live, e tem todas as outras lives anteriores para você curtir, sobre insegurança, sobre fé, sobre ansiedade, sobre angústia, sobre muita coisa, lives de 1h30, 1h40, com conteúdo fantástico. Método CDA Oficial e se inscreva. E se você tem filho, a gente vai começar a movimentar o canal da minha filha, chamado Brincadeiras da Carol. Dê essa moral para mim, vá lá e se inscreva, o link está na descrição do vídeo. Por hoje é isso, um forte abraço do Joel Everton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente, e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho